Pessoal, vamos falar sobre a televisão da Jovem Pan, que ganhou uma data para estrear. Lembra que estava uma confusão danada? Vai, não vai, não sei o que lá. Ganhou uma data. Vamos entender esse negócio aí. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, nome japonês complicado 23, e de ladinho dói menos. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já está cobrindo essa história há algum tempo. A Jovem Pan tem um interesse muito grande em ter uma televisão. Ela já tem uma programação toda em vídeo, que passa no YouTube, tem uma audiência enorme no YouTube. Mas a gente sabe que com uma televisão aberta, uma televisão formal, a coisa tem um alcance diferenciado. Pode ser que tenha um alcance ainda maior que o YouTube. Vocês sabem da minha opinião sobre esse assunto, eu já falei aqui, vou falar de novo no final desse vídeo. Mas por hora, vamos entender o que está acontecendo aqui na Jovem Pan. Então, a primeira coisa, mas é aquele caso da justiça que caçou o canal da Loading e ameaçou a TV Jovem Pan? Pois é, isso aqui ainda está rolando ainda. Lembra que a gente viu uma conversa do diretor da Jovem Pan, que eles estão contestando isso na justiça, que a justiça em si não tem o poder de caçar um canal de televisão, então tem toda uma discussão jurídica por isso daí. Então, esse caso aqui ainda está rolando. Mas esse caso aqui é um canal de TV aberta, não é TV por assinatura. O que eles conseguiram agora? Eles vão estrear no dia 27 de outubro, eles vão estrear nas emissoras de TV por assinatura, como canal de TV por assinatura. Na verdade, eles fecharam com a Claro e com a Sky, que são duas grandes operadoras de TV por assinatura no Brasil. Se não me engano, são as maiores. A NET é da Claro, né? Eu nunca sei, eu não sei como é que funcionam essas coisas. Mas enfim, são grandes operadoras de TV a cabo, de forma que 80% do público de televisão paga vai estar atendido pela Jovem Pan. Então vai ser relativamente fácil, o canal é o 576 e deve começar, como eu falei, no dia 27 de outubro. Então repara que esse daqui ainda não é o sonho completo da Jovem Pan, porque eles querem uma televisão aberta. Eles ainda estão brigando na justiça por aquela questão da loading TV, que eles compraram, né? A loading TV, pra quem não lembra, antigamente era a MTV do grupo Abril, aí venderam pra um outro grupo, aí nessa venda original houve uma irregularidade burocrática qualquer, que não afetou nada, ninguém fez nada durante um tempão, ficou a loading TV funcionando direitinho. No momento que botaram a loading TV, ela vendeu esse canal para a Jovem Pan, aí, meu amigo, o establishment se incomodou. O establishment, não, peraí, 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 não, não pode não. Arrumaram alguma coisa, falaram que tinha uma inconsistência, faltou três carimbo aqui, assinatura em três via, no formulário, não sei o que lá, cancela esse troço aí. Cancelaram a concessão da loading, tá? Olha que coisa absurda. É aquele negócio, o pessoal fica com medo da Jovem Pan, porque hoje em dia você tem a televisão aberta, só televisões batendo no Bolsonaro, não tem ninguém que trate ele com neutralidade, porque não tem ilusão não, tá? A Jovem Pan não deixa de bater no Bolsonaro não, ela só é um pouquinho mais neutra. Tem um programa ou outro que tem ali uma opinião um pouco menos alinhada com o que tá na televisão brasileira atualmente. Então, no final das contas, esse pessoal tá, não podem deixar uma televisão assim, porque sabem que vai acontecer o efeito Fox News lá dos Estados Unidos. A Fox News é a única televisão de direita nos Estados Unidos. Tem 35 canais de esquerda e tem a Fox News de direita. O que que acontece? A Fox News tem mais audiência que todo mundo junto. Todo mundo prefere assistir a Fox News porque é aquele fenômeno que eu falei pra vocês da informação descentralizada e distribuída. Se as pessoas tiverem muitas opções pra receber as notícias, vão preferir receber notícias de pessoas que pensam como elas, né? Então, nesse caso, vai todo mundo pra Jovem Pan no final das contas. É isso que temem as grandes emissoras de televisão. E a programação da Jovem Pan é legalzinha. Assim, como eu falei, tem vários programas ali que batem no Bolsonaro e coisa e tal. Não tem problema. Eu acho que é perfeitamente válido esse tipo de coisa. O grande problema das outras empresas é que só tem bater em Bolsonaro. Não tem alternativa. Não tem nada que não seja isso. Pois bem, então, na TV paga, eles não têm muito problema. Porque eles sabem que 80% do público dá TV paga. Isso dá 3% do público do Brasil, sei lá. Quantas pessoas têm TV paga no Brasil? Não sei. Não deve ser mais do que isso, né? Mas, de qualquer forma, ainda é um número que não é muito grande e não é muito problemático. Por quê? Como eu falei pra vocês, o YouTube já dá uma audiência muito grande pra Jovem Pan. A grande questão é que ir pra TV aberta traz pra eles um novo público. Que é justamente o público que não tem dinheiro, não tem computador, não tem internet. E aí assiste televisão aberta. Esse pessoal não tem TV paga. Ou seja, a TV paga, no final das contas, ela tá mais ou menos do mesmo grupo, do YouTube. Esse pessoal da TV paga, a Jovem Pan já atinge hoje. Ela já chega na casa dessas pessoas que têm TV paga. Por isso que o establishment não vai se preocupar tanto com isso daqui. Na TV paga não tem problema, porque ele tá fazendo, na verdade, eles estão treinando, estão começando a evoluir, vão ter lá a programação deles na televisão, mas vai ser na TV paga. Mas eles vão atingir as mesmas pessoas que eles já atingem hoje com o YouTube. A questão toda é justamente o futuro. Se eles conseguirem chegar e obter realmente esse canal, o canal da Loading, aí a coisa muda de figura. Porque aí eles vão ter acesso a esse público que hoje só pode ver Globo, só pode ver Band, SBT, esse tipo de coisa. Vamos ver como é que essa coisa vai caminhar. Eu desejo muito boa sorte para a Jovem Pan. Acho que é uma coisa importante. Mas eu lembro pra eles o seguinte. Na minha visão, esse negócio de TV paga, TV aberta, o que for, isso tá morrendo. Cada vez mais pessoas assistem mesmo pelo YouTube. Eu, se fosse eles, focava em melhorar, aumentar, fazer mais programas no YouTube, ao invés de entrar nessa corrida por TV paga. Sim, eu estou ciente. Ainda é economicamente viável. Ainda tem uma parte da população grande que hoje ainda assiste só TV aberta. Mas lembra, esse tipo, essas pessoas, elas tendem a diminuir a cada dia. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, meu amigo, vão ser muito menos do que são hoje. Investir isso tudo para o mercado que está acabando, que está morrendo, eu não sei não, não me parece uma coisa certa não. Eu investiria de outra forma. Mas, de novo, eles são mais inteligentes do que eu, conhecem mais esse ramo do que eu, provavelmente sabem mais informações do que eu, desejo boa sorte aí no empreitado. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.